Nesta quarta-feira, os jogadores da Caldense realizaram o último coletivo no CT Ninho dos Periquitos antes da viagem para o jogo contra o América em Teófilo Ottoni. O horário da partida está sendo considerado um adversário a mais. Será domingo às 10 da manhã, sem contar a viagem, que será muito longa. É um horário que nos preocupa, principalmente pelo desgaste. É um local muito quente, um clima muito quente, em que nós temos que tomar todo o cuidado com a hidratação dos atletas. É muito importante para que continue tendo um alto rendimento. Eu espero que um dia eles usem o bom senso e retirem esses horários atípos para o futebol, porque a gente corre o risco de um atleta em alta intensidade. O futebol é um esporte que dura 90 minutos, no mínimo. Você expõe um atleta a um risco de uma hipertermia, o atleta passar mal, ter um mal súbito durante um jogo desse, que é em alta intensidade, é muito grande. A Caldense, depois de três rodadas, está em sexto lugar no Campeonato Mineiro, com quatro pontos ganhos. No último jogo em casa, ficou no empate em 2x2 com o América Mineiro. E agora terá que buscar pontos fora de casa. Preparado, a gente vindo do jogo muito difícil contra o América. Infelizmente a gente não conseguiu os três pontos jogando em casa. Nós temos totais condições de buscar um resultado bom. A gente sabe da dificuldade, mas a gente vai para lá para conquistar os três pontos. O atacante Cristiano, contundido, nem viajou, mas o restante da equipe está confirmado. O América de Teófilo Otoni está em uma situação complicada na tabela. Tem apenas um ponto em três jogos. Está em décimo lugar. E como joga em casa, deve vir com tudo para cima da Caldense. Nós estamos preparados. Sabemos que é um jogo com muito calor. É um campo apertado. É um campo onde a gente vai sofrer pressão o tempo todo. A torcida do América comparece e apoia bastante a sua equipe. Então a gente está preparado para todas as adversidades. No Campeonato Mineiro é difícil. Nós temos que somar pontos. Temos que estar mais próximos possíveis do G4, que é o nosso objetivo. Tchau, tchau.